Esta é a continuação do vídeo do cardigan de crochê com ponto que imita tricô. No vídeo anterior, fizemos as costas e a frente. Agora, vamos fazer as mangas, a costura e a finalização da peça. Seja bem-vindo ao Andréia Crochet Handmade. O fio acabou, o novelo está acabando, eu vou mostrar como fazer a emenda. Já tenho aqui um novo fio. Então, eu vou laçar a agulha com o fio que eu ainda estou trabalhando. E introduzir no ponto seguinte, abandonar esse fio que eu já estou trabalhando, deixar lá atrás. E vir com o novo fio, que é o novo, o outro, do outro novelo. Laço e puxo as três laçadas. E agora, eu continuo trabalhando com esse novo fio. Faço alguns pontos. E agora, eu volto aqui. As duas pontas ficam assim, soltas. E eu vou mostrar agora o arremate. Primeira coisa, é identificar o lado do direito e o avesso do trabalho. Então, o lado direito é onde forma um V pra cima. Um Vzinho pra cima, porque o lado do avesso, observe que o V está ao contrário. A pontinha tá aqui em cima. Veja, a pontinha tá de cima pra baixo. E esses fios, eles estão justamente do lado direito. E o arremate tem que ser feito do lado do avesso. Então, primeiramente, eu vou pegar esse fio e passar para o outro lado. Pego na agulha. E levo ele lá pro lado do avesso. Pronto. Levei um. E agora, eu vou levar o outro. Vou introduzir a agulha alguns centímetros, andar com ela alguns centímetros, por esses pontos abaixo aqui da espiga. Na lateralzinha. Pela lateral, eu vou andando aqui. Alguns centímetros e puxo o fio. Olho do lado direito pra ver se o fio não está aparente. Não, não está ficando aparente. Então, vou introduzir a agulha e dar mais umas voltinhas. Um pouco aqui. Então, veja. Não estou trabalhando nem na espiga e nem no meio do ponto aqui. Estou aqui abaixo dela, passando nessas laçadinhas. A mesma coisa agora com o outro fio. O outro fio, eu venho no outro sentido. Aquele eu fui pra lá, esse eu venho pra cá, fazendo a mesma coisa. Andando nessas lateralzinhas, na lateral do ponto. Passo a agulha. Puxo. Olho do outro lado pra ver se o fio não está aparecendo. Bem suave, não pode ficar repuxando pra não deformar os pontos. E também não pode ficar muito folgado pra que a linha não apareça. Do outro lado, não há nada aparente. Os fios estão assim, eu percorri alguns centímetros com ele. Então, um veio pra cá, o outro veio pra lá. Então, agora, eu vou cortar o fio. Vou desfiar esse fio. Vou desfiar, vou repartir ele no meio. Metade desse fio, eu vou colocar de novo na agulha. Passar aqui por uma voltinha. Apenas uma voltinha de algum ponto. E amarrar delicadamente, sem apertar. Bem delicadamente. Sem apertar. Pra não ficar repuxando o ponto. Vou dar um segundo nó. E esse eu posso dar um apertãozinho de leve. E um terceiro nó, este sim, bem apertado. Ficando bem firme. Volto o fio na agulha. E ando com ele mais um pouquinho entre os pontos. E amarro novamente, bem delicadamente. Do mesmo jeito. Desfiando o fio. E amarrando. Amarro delicadamente. Um segundo nó. Também delicadamente. Com apenas um pouquinho de pressão. E um terceiro nó mais firme. Agora, eu posso já cortar bem rente esse fio. Bem rente. E esconder o nozinho aqui entre os pontos. Então, tudo isso está sendo feito do lado do avesso. Lá no lado do direito. Tudo escondidinho. Não dá pra ver, não tá perceptível. E a mesma coisa eu vou fazer agora nesse outro fio, nessa outra ponta. A manga da blusa é constituída da seguinte forma. Doze pontos para o punho, que é o ponto baixíssimo. E sessenta e oito pontos fantasia. Então, inicia com um cordão de oitenta correntinhas. Dessas oitenta correntinhas, faz essa distribuição. Sessenta e oito pontos fantasias. Mas antes, logo no início aqui, doze pontos baixíssimos pra fazer o punho. Pra fazer a manga, é só repetir os oitenta pontos até concluir vinte e oito carreiras de espiga. Como eu já expliquei no vídeo anterior, eu conto as carreiras apenas dessas espigas que ficam em relevo. Assim, fica mais fácil. Completou vinte e oito carreiras destas, a manga já estará pronta. Aqui a manga já está pronta, eu vou dobrar no meio. E vou fazer os pontos aqui de costura. Na verdade, eu fecho com a agulha de crochê mesmo, fazendo pontos invisíveis do lado direito. Eu vou introduzir a agulha aqui em uma laçadinha do ponto. Onde acabei de fazer a última carreira da manga, eu venho em uma laçadinha do ponto. Ajusto aqui na agulha a laçada do fio. E venho do outro lado, no outro lado do punho. Encaixo a agulha aqui em uma laçada. E vou fazer um ponto baixíssimo. Novamente, vou pegar aqui uma laçada do ponto. Apenas uma laçada. Do outro lado também eu vou pegar uma laçada, mas eu não pego essa aqui da pontinha onde termina. Eu pego nessa segunda aqui. E vou fazer um ponto baixíssimo. Pego uma laçada daqui, bem a da pontinha. Do outro lado, eu não pego a da pontinha aqui, eu pego por dentro a laçada. A laçadinha de dentro, ó. Laço a agulha e faço um ponto baixíssimo. Vou abaixar aqui, deixar na mesa, porque a melhor maneira de fazer esse acabamento é com a blusa assim, ó, na mesa e não nas mãos. Eu vou aproximar mais. Pega a agulha aqui, nessa pontinha, uma alça do ponto aqui. E lá do outro lado, pega, não aqui fora, nessa alcinha aqui de fora, mas a de dentro. Pego aqui... E vou laçar o fio. E puxar um ponto baixíssimo. Se estiver ficando difícil de encaixar a agulha pra fazer esse ponto, pode usar uma agulha mais fininha. É bom fazer na mesa, pra que a gente observe a quantidade de tensão que tá pondo no ponto. Pra que ele não fique nem repuxado e nem folgado. Então, eu pego aqui, nessa laçadinha aqui atrás. Vou ali no ponto, pulo a correntinha e vou direto em uma laçada do próprio ponto aqui, do ponto fantasia. Laço a agulha, laço a agulha, puxo todas as laçadas e vou olhando. De novo, pego ali atrás uma laçadinha do ponto, laço a agulha e puxo. E conforme eu vou puxando, ele vai fazendo um pontinho aqui. Então, dessa forma, eu vou fechando a blusa de uma maneira que eu não precise costurar, eu fecho com a própria agulha. E essa emenda vai ficar bastante discreta. Isso aqui vai ficar embaixo da blusa, a manga, essa é a parte de baixo. E tá ficando bem discreto, bem parecido com o ponto. Essa foi a maneira mais discreta que eu encontrei de fazer essa emenda, sem precisar fazer com agulha de tapeceiro. Fazendo com a própria agulha de crochê e mantendo, assim, uma tensão da mesma forma, da mesma tensão que foi feita nos pontos. Então, fica bem, bem flexível. Olha, não fica com emenda. A costura já tá toda feita e não faz até o final. Tem que deixar um pedaço aqui sem fechar, porque é o que vai encaixar na abertura da cava. Essa manga aqui já tá toda fechadinha já, já tá toda costurada. Agora, é hora de fechar a lateral da blusa. Então, é a mesma coisa. Vou juntar aqui a parte da frente com as costas, direito com direito. E já comecei a fechar aqui. Já fechei a parte do cos. E agora, estou fechando aqui a lateral. A parte do ponto fantasia. E a gente fecha do mesmo jeito, inserindo a agulha aqui em uma das laçadinhas do ponto. E lá, na laçadinha interna, a parte de dentro lá do ponto. E faz um ponto baixíssimo. Pra costurar o ombro, eu vou utilizar esta agulha de tapeceiro. Peguei uma quantidade de linha, pra que seja suficiente pra costurar esse ombro. E vou começar aqui com a blusa do lado direito. Vamos fazer a costura pelo lado direito. Então, eu vou unir aqui direito com direito. Pego a agulha e vou inserir aqui no ponto. No meio do ponto. E vamos fazer a união desses pontos unindo essa espiga. Aqui é onde aparece esse ponto aqui mais cheinho. Com a do outro lado, olha. Aqui também tem uma espigazinha. Então, eu já puxei aqui, ó. Tá no meio do ponto. Seguro aqui um pouquinho. Venho aqui no outro lado e vou colocar aqui a agulha também aqui no meio do ponto e descer. Seguro um pouco aqui, porque o fio ainda tá solto. Depois, aqui nós vamos arrematar. E o fio ficou aqui, preso. Venho aqui novamente. Veja que o fio tá saindo aqui. Eu venho novamente nessa outra parte aqui. Encaixo aqui no outro ponto. E vou do outro lado, prendendo aqui também nesse ponto que não é a espigazinha. Jogo aqui pra baixo. Ele fica assim, atravessadinho aqui. Puxei de lá, venho de novo aqui nesse ponto, na espigazinha, olha. Bem no meio desse aqui, que parece um pontozinho meia, né? No tricô, parece uma correntinha. Venho aqui no meio dele. E puxei. Encaixo aqui também no meio desse ponto aqui, ó. Que ele tá aqui de cabeça pra baixo, né? Digamos assim. Ele fica aparente, essa costura, ela fica aparente assim mesmo. Eu vou fazer mais um pouquinho aqui, e agora que já tá preso aqui o começo, vai ficar mais fácil de entender. Com a agulha, venho lá de baixo, no meio desse ponto. Que é do lado da espigazinha, do lado, ó. Puxo. E aí, puxei aqui, eu atravesso aqui. Vou lá do outro lado e atravesso. Eu não faço na mesma direção, eu faço ele meio atravessado aqui. E prendo antes da espiga aqui ainda. Vou puxar. E ele fica assim, ó. Um pontinho atravessado. Agora, eu venho aqui... No meio dessa espiga aqui, desse pontinho da espiga. Que parece uma espigazinha, né? Ó. Aqui. E no meio aqui também. Então, essa espigazinha, a gente prende com um ponto bem retinho, que ele fica... Ó, uma linha reta aqui. Uma linhazinha reta. Já o outro... O outro eu pego aqui num canto... E prendo no canto contrário lá. Não venho retinho aqui assim, eu venho aqui... E puxo. E puxo. E ele fica um tantinho atravessado. Então, ó. Puxei ele de lá. Venho com a agulha aqui... Nesse pontinho aqui da espiga. E faço na mesma direção aqui em cima. Vou mostrar como é que tá ficando. Tá ficando assim, unindo cada lado espiga com espiga e o outro ponto com outro ponto. Aqui embaixo... Fica assim, não aparece nada, né? E aqui, que é o lado direito... Ele fica um pouquinho aparente, esse ponto. Mas é esse formato mesmo, é dessa forma mesmo que ele vai ficar. Então, não pode apertar muito, pra não ficar repuxando. Também não pode deixar muito folgado. Ele tem que ficar natural, como se fosse uma carreira mesmo dos pontos. A tensão tem que ser mais ou menos a mesma. Vou continuar. E vou mostrar o outro lado aqui, que já está pronto. Aqui, do outro lado, eu já prendi. E já até coloquei a manga, que eu já vou mostrar como é que coloca a manga. Então, aqui já tá feito. E agora, eu estou fazendo esse lado... Dessa forma. Continuar até o finalzinho aqui. Quando tiver no finalzinho, eu mostro como é que termina. Tô quase terminando a costura. E agora, é a última espiga. A última que pega daqui. E a última de lá. Aqui, eu encerrei a costura. E agora, tudo que eu preciso fazer é arrematar esses fios, né? Arrematar eles, deixar eles bem ajustadinhos. E costurar a manga da blusa. Agora, eu vou costurar a manga na cava. Com a agulha de tapeceiro. E estou aqui, lado direito com direito. Porque costurando pelo lado direito, a gente consegue ver já o efeito da costura. Fica mais fácil. Estou com a agulha presa aqui na parte da cava. Vou passar aqui a agulha por duas laçadinhas, assim. Bem rente, bem rente ao final do trabalho. Passo assim a linha. Puxo. Venho aqui na manga, aquela parte que ficou sem fechar. E aqui, neles, eu passo aqui... Por algumas laçadinhas aqui, a agulha. E puxo. Puxo, ajusto o ponto aqui. Volto aqui na parte da cava. E passo aqui, ó, alguns... Passo aqui duas laçadinhas. Rente. Puxo. Venho aqui na manga. E aqui também, passo aqui por duas laçadinhas aqui, bem rente. A ponta do trabalho. E continuo fazendo isso aqui. Passo a agulha aqui, rente, nas laçadinhas da cava. Puxo a linha, ajusto. Passo a agulha aqui, rente, aos pontinhos da manga. E vou costurando dessa forma. Sempre ajustando, olhando como é que fica o resultado. Passo. E assim, eu cheguei no cantinho já aqui, na quina. E aí, vou com... Faço da mesma forma. Os pontinhos de um lado e do outro. Bem rente, ajustando. E agora, já cheguei nessa parte em que eu tenho que costurar aqui em cima. A manga e a blusa. Então, fica mais fácil agora eu virar um pouquinho o trabalho. Viro. E continuo fazendo. Pegando os pontinhos aqui. Bem no cantinho, rente aqui, ó. Onde os pontos foram finalizados aqui na manga. E também rente aqui, ó. Pegando bem rente aqui nos pontinhos da cava. Então, é uma costura bem simples, sem segredo. Apenas pegando de pouquinho em pouquinho. Apenas duas laçadinhas, assim, de pouquinho em pouquinho, de um lado e do outro. E ajustando. Ajustando o ponto. Não pode puxar muito, porque não é pra ficar repuxado. Também não é pra ficar folgado, pra que esses pontos depois não fiquem aparecendo. E assim, conforme eu vou fazendo os pontos, paro e dou uma olhadinha. Pra ver como que a costura está ficando. Se está ficando assentada, se a manga não perdeu a flexibilidade. Nem pode ficar repuxando, nem pode ficar muito folgada. E tem que manter essa flexibilidade. Já costurei um lado, já costurei o outro. E já estou chegando aqui embaixo, terminando o cantinho da cava. Agora, é só arrematar esse fio. Essa já é a segunda manga, já costurei as duas. Estamos quase terminando a blusa. Olha aí, a blusa já tá toda montadinha. Já coloquei as mangas, as duas mangas, tá toda completinha. O que que falta? Finalizar aqui a frente. Fazer aqui o acabamento com pontos baixíssimos, que vai em toda a volta. A gente vai começar por aqui. Vai passar aqui pela decote aqui. O ponto baixíssimo. Já vou mostrar como é que faz. Com a agulha de crochê número cinco e meio, começo a fazer pontos baixíssimos. Então, o primeiro aqui eu faço uma correntinha. E depois eu vou fazendo pontos baixíssimos aqui. Um ponto sobre cada ponto de base. ponto baixíssimo no cos. E ponto baixíssimo também na extensão da peça. Onde eu estava trabalhando o ponto fantasia, agora já não vai ser mais ponto fantasia. Então, ó, cheguei aqui na parte onde era um ponto fantasia, não era ponto baixíssimo. Mas, agora, pra fazer esse acabamento, também aqui vou fazer ponto baixíssimo em toda a extensão da peça. E o ponto é feito pegando apenas uma laçada. A laçada que fica na parte de trás do ponto. Estou chegando aqui na parte do decote, aonde havia redução de pontos. E aqui também. A gente faz do mesma forma. Vou fazer os pontos. Ponto baixíssimo. Cheguei aqui, ó, na parte onde tem redução. Esse é o último ponto aqui. Dessa... Dessa fileirinha, a próxima fileira, ele já começava reduzindo. Mas, agora, agora vai ficar tudo acabadinho, não vai ter diferença. Justamente porque eu vou continuar fazendo aqui um ponto baixíssimo em cada ponto de base. Quando chega aqui em cima, nessa parte aqui das costas do decote, a gente vai fazer sem aumentos, sem redução, um ponto sobre cada ponto de base. Mas, lembrando que o ponto de base aqui é uma espiga, é um ponto, e esse daqui também é um. Pra que a gente não pegue pontos pra mais aqui, é só prestar atenção em cada carreirinha. Então, eu vou mostrar, ó. Primeiro, eu entro aqui nesse ponto, onde tem uma espigazinha, olha, onde faz esse desenho que parece uma correntinha. Então, eu pego um ponto aqui. Faço um ponto baixíssimo. No ponto seguinte, parecem duas argolinhas, né? Mas, é um ponto só. Então, a gente pega aqui pelo meio. Se tiver difícil de pegar aqui pelo meio, você pode usar uma agulha menor. Então, a gente vem com uma agulha menor aqui, ó, mais fininha, só pra facilitar. Porque a gente tem que pegar aqui nesse meinho. Porque aqui é um ponto só. Você pode pegar aqui, ó, por aqui. Tá vendo? Aqui, ó, é um ponto só. Só é chatinho na primeira carreira, porque a gente tem um pouco de dificuldade de encaixar a agulha, ó. Já faço o ponto, vou fazer folgadinho, porque eu tô com uma agulha menor, né? Puxa delicadamente aqui. Olha, o próximo é fácil, porque quando é dentro desse ponto aqui, que parece uma espiguinha, ele é fácil de entrar a agulha. Pronto, fiz mais um. Agora aqui, ó, vou aproximar bem a câmera. O ponto, olha, ele é todo larguinho aqui, mas ele tem um meinho aqui, ó. Nesse meinho, a gente pode colocar e puxar a laçada por ele. Mais uma espiguinha. Puxa aqui, mais um ponto. Tá desfiando um pouquinho a agulha, porque eu estou, ó, a linha é porque eu tô com uma agulha mais fina, né? Mesma coisa, vem aqui no meinho do outro ponto. Pronto, faço mais um. Pode ser que você tenha essa dificuldade também, normal. É só a primeira carreira. Pronto, mais um. Aí, chegou aqui na espiga, que é o último ponto já. Porque agora, já fez todos das costas aqui, ó. Deixa eu ajeitar a blusa aqui, pra gente conseguir entender melhor o que que eu fiz. O que a gente tava fazendo agora é esses pontos aqui, ó, da parte das costas. E agora, já vou começar aqui do outro lado. Puxo o trabalho. Já posso trocar a agulha e voltar a trabalhar com agulha número cinco e meio. Então, eu vou trabalhar aqui com agulha de outro tamanho? Não, foi só nessa carreirinha pra conseguir puxar os pontos corretamente. Agora, eu já começo a trabalhar aqui o outro lado. E sempre fazendo ponto baixíssimo. Primeiro ponto aqui também tá difícil de colocar, de encaixar. Pronto. Já fiz. Já fiz o primeiro ponto. E agora, eu vou seguir essa carreirinha. Até o final da carreira. A volta é feita com o mesmo, da mesma forma. Pontos baixíssimos. Tendo o cuidado sempre de pegar nessa alcinha aqui de trás, né? Sempre na alcinha de trás. Foi assim que a gente trabalhou toda a peça. E é assim que será trabalhado também esse barrado da frente. Então, são carreiras de ida e volta. Com pontos baixíssimos somente. Então, não faz aquele ponto fantasia aqui de cima. E sempre pegando pela alcinha atrás aqui. Então, olha, terminei aqui o barrado. Já tô chegando na parte em que estávamos trabalhando com ponto fantasia. Agora, não mais. Agora, é tudo ponto baixíssimo. Então, é bem fácil de fazer. Carreiras de ida e volta, quantas forem necessárias. Pra dar o tamanho. O tamanho de barrado que você queira aqui na frente do trabalho. Uns três centímetros, cinco centímetros. Vai do gosto. Terminei o barrado. Cada um vai fazer do tamanho que achar interessante. Esse é o resultado. A peça pronta. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. Ajuda o canal a crescer. E até o próximo vídeo.